Eu queria falar a você, querido amigo e amiga, sobre um livro maravilhoso chamado Fernão Capelo Gaivota. É um texto inspirador, é um livro que há décadas emociona as pessoas. Este livro, Fernão Capelo Gaivota, que você deveria ler. É importante, esse livro é para o seu ser, é para o seu coração, é para a sua alma. Um dos maiores clássicos de todos os tempos, uma história inspiradora para aqueles que desejam seguir seu coração e fazer as próprias regras. Uma lição de vida que há várias décadas emociona leitores de todas as idades, incentivando-os a lutar por seus sonhos e ideias. Quem escreveu esse livro foi o Richard Bach, que é, um dia, enquanto pensava sobre a vida, o ex-piloto da Força Aérea Americana. Richard Bach escutou uma voz misteriosa que começou a contar-lhe a história de uma gaivota que queria voar mais alto e mais rápido. Impressionado com a inexplicável inspiração, Richard Bach escreveu tudo o que ouviu. Ao final, tinha em mãos uma das obras mais populares e importantes de todos os tempos. Fernão Capelo Gaivota. Uma aventura emocionante sobre a liberdade que influenciou, motivou e mudou para melhor a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. Na verdade, este livro, o Fernão Capelo Gaivota, é uma homenagem ao nosso ser interior. Ao verdadeiro Fernão que existe dentro de você, de mim e de todos os seres. Aquela nossa natureza básica, a nossa natureza espiritual, que não é maculada pelos condicionamentos, pelos medos, pelas ansiedades múltiplas que nós vivemos em nossa vida. Existe também a versão do Fernão em DVD, que você pode baixar pela internet, o DVD, o filme Fernão Capelo Gaivota. É maravilhoso. Vale a pena você ter os dois, tanto o livro como o DVD. Então, você tem a liberdade de ser você mesmo, você de verdade, aqui e agora, e nada pode impedir o seu caminho. Você sabe o que é o Fernão? É a nossa essência espiritual, nossa essência transcendental, nossa comunhão com o Divino, além dos limites provisórios, dessa vida mesquinha que nós levamos diariamente, essa vida cheia de sofrimentos, de angústias, de ambições desmedidas, onde nós não temos parâmetro para compreender a nossa verdadeira individualidade. Por isso que eu estou indicando a você este livro, para que você leia, releia, porque ele fala diretamente ao Fernão Capelo Gaivota, que existe dentro de você mesmo, dentro de cada um de nós, que clama por liberdade. A história é maravilhosa. Eu já li isso quando era jovem, adolescente, né? E as gerações se propagam lendo esse livro maravilhoso, ou vendo o filme também, você pode fazer os dois, né? Eu achei importante, vocês que me acompanham há tantos anos, no programa Quarta Dimensão, divulgar esse texto, esse livro. É inclusive um dever meu, uma homenagem que eu faço ao Richard Bach, querido amigo nosso, que vive atualmente, e que fez esse livro maravilhoso, e que editou esse livro maravilhoso, e que tem tudo a ver com a essência daquilo que você é. O que é o Fernão dentro de nós, né? Essa nossa natureza divina, que não morre, essa nossa natureza eterna, que não é maculada pelos condicionamentos, pelos medos, pela depressão, pela angústia, é um texto, assim, voltado, essencialmente, para o despertar da nossa consciência interna, do reino dos céus, da consciência búdica, né? Da mansão da alma, como dizem os rosacruzes, da consciência profunda que existe adormecida dentro do nosso próprio ser. Este livro é, em si, ditado pela nossa própria alma, pela nossa própria experiência de viver. Você encontra ele em qualquer livraria, uma edição nova, né? Da editora Record, que eu proponho para você que busca, para você que anseia por uma consciência mais elevada, para você que busca um planejamento de vida mais profundo, e para uma compreensão mais ampla, mais elevada da vida. Porque precisamos, como o Fernão Capelo Gaivota, descobrir a nossa verdadeira essência. Nessa história simbólica das gaivotas, né? O Fernão foi aquela gaivota que se atreveu a buscar novas formas de voar. E quando ele aprendeu a voar, que significa viver uma vida mais digna, ele voltou para ensinar isso às outras gaivotas. Porque as gaivotas, em si, é a sociedade que nós vivemos, né? Limitadas a comer cabeça de peixe, etc. Obviamente ele foi hostilizado, porque eles diziam que as gaivotas estavam destinadas apenas a comer cabeça de peixe. E não, o Fernão havia descoberto algo maior, que nós não precisávamos viver apenas comendo cabeça de peixe. Existe uma outra vida, um outro aspecto transcendente da vida, uma outra compreensão, uma forma de voar, uma forma de se expressar, uma forma de entender. Nós não precisamos estar limitados apenas a uma cabeça de peixe. Nesse momento é que o Fernão encontra a sua razão de viver, entra para um outro nível de consciência, onde ele encontra outras gaivotas que estão dentro desse nível de consciência. Ele é muito bem recebido pelas outras gaivotas, que são as mestras dele, e que apresentam um panorama de vida muito mais profundo. E lhe dizem, Fernão, você pode voltar ao bando, mas talvez uma outra possa te ouvir. É isso que acontece na nossa sociedade. Vivemos uma vida tão medíocre, tão subestimamos nossas capacidades, vivemos uma vida tão limitada, expressivamente dormente, que não temos uma percepção exata dessa verdadeira realidade, desse verdadeiro dom do Espírito que há dentro de cada um de nós. Por isso, este programa de hoje que você está vendo é dedicado ao verdadeiro Fernão Capelo Gaivota que existe dentro de você mesmo, que está nesse momento esperando por nascer o adormecido, esperando por acordar. Que maravilha isso! Que expressividade! Que história maravilhosa! Tanto o filme, inclusive o filme, ele é tocado pela música maravilhosa do Neil Diamond, que é um grande cantor lírico, é a música maravilhosa, o texto do livro é maravilhoso, é simples, esse livro você pode lê-lo numa sentada, mas a mensagem é profunda, é para toda a vida. gravou bem, olha, Fernão Capelo Gaivota, ele existe dentro de você mesmo, está nos recessos do teu ser. Talvez, você vendo este programa neste momento, não seja por acaso, seja o momento de você erguer-se das tuas dificuldades, dos teus medos, das tuas angústias, e começar uma vida nova, porque o mundo só mudará na medida em que nós mudamos. e o Fernão Capelo Gaivota propõe essa mudança, propõe essa experiência, propõe esse amor, propõe essa elucidação da vida, que a vida, essencialmente, é amor, puro amor, o restante não é importante, e diríamos até que é irrelevante, porque a única coisa que nós levamos dessa vida, é o dom de viver, é o dom de aceitar, é o dom de amar. Este programa, é uma homenagem, ao verdadeiro Fernão Capelo Gaivota, que está dentro de você mesmo, neste momento, adormecido, esperando para acordar. Toque seu coração, busque esse livro, veja esse filme, é algo importante. Se você está me vendo neste momento, é porque é algo relevante, é algo importante, é significativo em sua vida. Faça essa experiência, trabalhe pelo amor, pelo verdadeiro Fernão Capelo Gaivota, que está dentro do seu próprio ser. Desejo a você um excelente voo, amor e paz profunda. A CIDADE NO BRASIUS A CIDADE NO BRASIUS A CIDADE NO BRASIUS Legenda Adriana Zanotto